Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostrou que de janeiro a julho deste ano, o setor de alimentos registrou queda nos preços de 2,88% para o produtor. Itens como óleo de soja, iogurte e açúcar cristal estão mais baratos nas fábricas, segundo o Instituto. O chamado Índice de Preços ao Produtor, o IPP, é calculado todo mês e verifica a variação de preço entre o produto bruto na fábrica e a indústria de transformação. A pesquisa completa está na página do IBGE na internet.